Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros e Globolivros apresentam O jovem chegou todo magrinho e branquinho, sorridente e tímido, parecendo um menino, agradecido por saber que aquela desconhecida fazia tamanho esforço por ele. No percurso de volta à cidade, onde morava com as filhas, a costureira viúva, agora ao volante, perguntou ao menino religioso se eles poderiam ouvir uma música que não fosse religiosa. Ouviram Chico Buarque. No ano seguinte, como havia novo encontro católico na cidade, o menino que já não era tão menino voltou. A costureira fez questão de buscá-lo e hospedá-lo mais uma vez. Na hora da conversa, diante da mesa, o jovem religioso lhe fez um pedido que para ele era muito especial. Nos outros anos, além de falar sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, ele fez shows falando das coisas de Deus e dos homens. As quadras esportivas das escolas e os auditórios foram ficando pequenos. Foi preciso levar o padre a uma casa de shows tão grande que 10 mil foram lá para vê-lo. O menino que sabia ouvir e que também falava muito bonito, aquele que os amigos chamavam de Fabinho, era conhecido no Brasil inteiro. Humano demais. Escrito por Rodrigo Alvarez. Narrado por Gabriel Taco. Do lado de fora, num pequeno espaço isolado entre a multidão que o aguarda e o camarim que o protege, há um batalhão de repórteres com suas câmeras e microfones que parecem armas apontadas para Fábio de Mello. E um repórter de brincos brilhantes e microfone lilás quer saber sobre a atuação do padre na rede social Snapchat. O menino que duas décadas antes chegou a Campina Grande sozinho, agora vai embora da Paraíba deixando uma praça inteira na esperança de que ele volte no ano seguinte. Mas o descanso será breve, pois em dois dias o padre Fábio de Mello estará praticamente repetindo a jornada paraibana em outras terras. Onde quer que haja pessoas querendo ouvi-lo, sendo católicos, evangélicos, muçulmanos, judeus ou ateus, onde for possível se expressar com palavras, o padre Fábio de Mello estará. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você. E tenha uma boa história! Prólogo Um dia pediram a uma costureira que viajasse duas horas pela estrada para buscar um jovem religioso que estudava para ser padre e chegava do sul para fazer um retiro espiritual. A costureira acabava de perder o marido. Era católica, mas raramente ia às missas. Sempre foi muito acolhedora e sentiu que deveria cumprir a missão que lhe havia sido pedida por uma pessoa próxima. Buscaria e hospedaria o religioso sem lhe pedir nada em troca. O jovem chegou todo magrinho e branquinho, sorridente e tímido, parecendo um menino, agradecido por saber que aquela desconhecida fazia tamanho esforço por ele. No percurso de volta à cidade, onde morava com as filhas, a costureira viúva, agora ao volante, perguntou ao menino religioso se eles poderiam ouvir uma música que não fosse religiosa. Ouviram Chico Buarque. Na hora do jantar, rompidas as barreiras que aquele primeiro encontro empunha, percebendo que o visitante era bom ouvinte, a viúva começou a falar de seu sofrimento, pois seu marido havia sido assassinado durante um assalto, deixando um vazio tão enorme que a viúva acreditava que jamais seria feliz outra vez. Entretanto, o menino que sabia ouvir também sabia falar, e falava muito bem. Falava coisas que faziam sentido, que tinham suas bases na fé católica, mas que jamais ignoravam que, sendo humanos, era como humanos que deveríamos resolver nossos problemas. Quando foi dormir, a viúva sentia-se muito melhor. No ano seguinte, como havia novo encontro católico na cidade, o menino que já não era tão menino voltou. A costureira fez questão de buscá-lo e hospedá-lo mais uma vez. Na hora da conversa, diante da mesa, o jovem religioso lhe fez um pedido que, para ele, era muito especial. Queria que a viúva, a quem todos chamavam de Zezé Procópio, desenhasse e costurasse a roupa que ele usaria no dia mais importante de sua vida religiosa, quando se tornaria padre. Escolhida a cor azul para a casula e para a estola, e o branco obrigatório para a túnica, o traje foi cortado pelas mãos de Zezé e usado no fim daquele ano numa cerimônia que muitos jamais se esqueceriam, muito maior do que a costureira poderia imaginar. No ano seguinte, sempre na mesma época, o padre, que gostava de ouvir e falar, se hospedou outra vez na casa da costureira. Voltou mais uma vez no outro ano. E nunca parou de viajar a Campina Grande para pregar e visitar a viúva que o recebia como filho. Mas começaram a aparecer pessoas curiosas demais na porta da casa. Gente que prometia ficar até que tivesse a chance de ver, nem que fosse por um instante, aquele padre que a costureira escondia de trás do muro. Nos outros anos, além de falar sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, ele fez shows falando das coisas de Deus e dos homens. As quadras esportivas das escolas e os auditórios foram ficando pequenos. Foi preciso levar o padre a uma casa de shows tão grande que 10 mil foram lá para vê-lo. Mas a casa também ficou pequena para tanta gente, que vinha de tantos lugares, e o prefeito resolveu convidar o padre a fazer sua apresentação na Praça do Povo durante a festa religiosa dedicada a São João, a festa do forró e das fogueiras, que havia muito deixada de ser puramente religiosa. O prefeito não estava seguro de que o povo que ouvia forró gostaria de ouvir um padre. E para não arriscar, ofereceu-lhe o dia da semana em que a festa ficava mais vazia. Naquele mês de grandes eventos, a Praça do Povo ficava quase sem povo nas segundas-feiras. Mas ao saber da visita do religioso que sabia ouvir e que contava também histórias que lhes falavam ao coração, o povo de Campina Grande e o de João Pessoa e o de Recife e o de um monte de lugares foi todo para a Praça do Povo. No ano seguinte, o padre recebeu um dia melhor e a praça lotou outra vez. Até que uma década e meia depois da primeira visita, chegou 2016. O menino que sabia ouvir e que também falava muito bonito, aquele que os amigos chamavam de Fabinho, era conhecido no Brasil inteiro. Padre Fábio de Mello estava mais uma vez na casa de Zezé Procópio experimentando uma roupa de veludo verde que ela terminara alguns dias antes. Bem pesada como ele gostava. Era uma visita curta, pois por causa da inconveniência de certos curiosos, fazia dois anos que a costureira perdera o direito de hospedar o padre que passou a dormir muito longe num hotel. O padre precisava se esconder porque vinha de uma crise de pânico e continuava assustado com o assédio cada vez mais violento de fãs que nos momentos mais desesperados lhe arranhavam a pele até arrancar o sangue. Agora, era uma van de vidros escuros sem qualquer indicação de quem viaja em seus 14 acendos que eles seguem até a Praça do Povo. Os assessores são a única garantia de que o padre ficará inteiro até chegar ao palco. Ele nunca quis seguranças por entender que o afastariam das pessoas, mas precisa de alguém que o proteja nos poucos metros que separam a rua da estrutura enorme montada para o show. Mesmo lá dentro, ainda há os convidados da prefeitura e de alguns camarotes igualmente ansiosos para chegar perto do padre. A assessora Mônica tenta explicar que agora o padre não pode parar. Pede que o povo o fotografe enquanto caminha. O padre finalmente chega ao camarim, bebe um copo d'água e precisa sair. Do lado de fora, num pequeno espaço isolado entre a multidão que o aguarda e o camarim que o protege, há um batalhão de repórteres com suas câmeras e microfones que parecem armas apontadas para Fábio de Mello. O que ele disser ali será manchete nas TVs, sites e rádios da região. A repórter da afiliada da TV Globo, equilibrando-se entre equipamentos e colegas, faz a primeira pergunta. É sobre a religiosidade da festa. Um outro jornalista pergunta sobre os jovens. E um repórter de brincos brilhantes e microfone em lilás quer saber sobre a atuação do padre na rede social Snapchat. Todos, aliás, querem saber sobre o Snap. Querem que ele fale sobre os personagens cômicos criados no último ano, refletindo uma ironia fina que o acompanha desde os tempos em que era muito pobre e passava as tardes imitando vizinhos na casa de amigos em sua cidade natal, Formiga, Minas Gerais. O pequeno príncipe de cachecol vermelho e o narigudo Cleverson Carlos agora povoam o imaginário popular brasileiro. Falando a praça do povo lotada, dizendo que há ali mais de 100 mil pessoas, o prefeito da cidade comemora, eufórico, o que acredita ser o maior show da história do que a Paraíba chama de maior São João do mundo. Nos bastidores, alguém diz que o padre se tornou mais popular até do que Wesley Safadão, o astro do forró que há pouco tempo era indiscutivelmente a maior atração da festa. Mas agora, coisa rara, o padre é o cara. Os organizadores constatam também que desde que Fábio de Mello cantou ali pela primeira vez, três anos antes, a festa voltou a ter um caráter religioso, como acreditavam que deveria ser, pois afinal, era para um santo que havia sido inventada. O padre acaba de vestir uma calça jeans clara e uma camisa que parece do mesmo tecido. É seu lado sertanejo falando alto. Está subindo as escadas, ouvindo os berros do povo, pois sua banda começou a tocar. Ainda protegido pelos assessores, Fábio de Mello para a beira do palco, começa a cantar ainda escondido atrás do cenário, faz o sinal da cruz e ao finalmente chegar ao centro do palco, sob aplausos eufóricos, levanta os braços e canta os primeiros versos da canção que abre o que dirão ser o maior show da história de Campina Grande. A vibração e os gritos dos paraibanos, pernambucanos e de todos aqueles que enfrentaram aviões, ônibus e um terrível engarrafamento arrepiariam os cabelos até do mais sonolento dos espectadores. O menino de Minas Gerais é recebido como se fosse filho daquela terra e assim se sente como também se sente filho do Pará e de outras paragens que o acolhem tão bem. Sobe ao palco apressado e sorrindo muito dispara a cantar disparada. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Depois do começo galopante, baladas religiosas embalam a multidão que sabe cantar quase tudo sem errar a letra. Agora ele está pregando. E muita gente ouve com as mãos levantadas, os olhos fechados. Um show de Fábio de Mello não existe sem esses momentos de reflexão, exercitados semanalmente em sua participação na TV quando mobiliza multidões e consegue mudar vidas até de quem está tão longe quanto o angolano Miguel ou a portuguesa Alice. Ambos profundamente tocados pelas palavras de Fábio de Mello que também mudaram a vida de Zezé Procópio e de milhares de pessoas que o acompanham nas missas, pelos livros que o mercado literário classifica como de autoajuda, pela internet, nas peregrinações e também pelas inúmeras entrevistas que fazem parte da rotina desse padre que pediu permissão à igreja para renunciar à vida paroquial e, como ele mesmo diz, evangelizar pela arte. Na hora em que o padre está mais concentrado, pregando como se o palco da praça do povo fosse um altar, o drone, que transmite tudo ao vivo praticamente, estaciona sobre sua cabeça. Atrapalha o momento em que Fábio de Mello está pedindo àqueles milhares de pessoas que reflitam sobre suas atitudes e sejam mais compreensivas com os erros de quem está próximo. O padre não aguenta o erro do operador de drone, interrompe a pregação e pede que ele dê um tempo, que volte com aquela câmera invasiva apenas durante as músicas. Quando o show está quase terminando, alguém atira um chapéu e Fábio de Mello fica parecendo um boiadeiro, como um dia o foi seu avô Chico Bia, como foi também seu pai, Dorinato, antes de ir morar na cidade. O padre agora canta e dança com um gingado novo, conquistado nos últimos anos, depois que a timidez foi lhe dando trégua e abrindo espaço para que o lado divertido, antes reservado aos amigos, se tornasse uma marca reconhecida em todo o território brasileiro. O repertório pega carona no jumento do gigante Luiz Gonzaga, viaja pelo ser tão sofrido, sem jamais perder a tenura e volta a falar de coisas religiosas ou inspiradas na folia de reis que levava o pai de Fabinho a sair pelas ruas com o violão e que agora parece uma síntese do padre, que é também popular, sertanejo, filosófico, conselheiro, humanista e, acima de tudo, humano demais. E da flor nasceu Maria. De Maria, o salvador, Oiá, meu Deus. Até breve, Campina Grande. O padre Fábio de Melo deixa o backing vocal repetindo os últimos versos da canção enquanto ele desce apressado pelas mesmas escadas mambembes que o trouxeram ao palco e que agora o levam de volta à van. Precisa sair logo para não correr riscos desnecessários, orientação que a empresária Leozinha deu à equipe de produção e aos organizadores do show. É a disparada final. O menino que duas décadas antes chegou a Campina Grande sozinho, recebido apenas pela costureira viúva, agora vai embora da Paraíba deixando uma praça inteira na esperança de que ele volte no ano seguinte. Mas o descanso será breve, pois em dois dias o padre Fábio de Melo estará praticamente repetindo a jornada paraibana em outras terras. num show, num congresso ou num evento religioso, em algum pedaço pequeno ou enorme do Brasil, dos Estados Unidos, de Angola, Moçambique, Portugal ou até mesmo da santa e distante Jerusalém. Onde quer que haja pessoas querendo ouvi-lo, sendo católicos, evangélicos, muçulmanos, judeus ou ateus, onde for possível se expressar com palavras o padre Fábio de Melo estará. Falta pouco para a ordenação de Fábio de Melo. Parece um milagre. Seus melhores amigos desistiram. Mas ele, logo ele, está prestes a celebrar seu casamento com a igreja. Renan deveria ter sido ordenado no último sábado. Marcou a data um pouco antes da que foi escolhida por Fábio, justamente para que pudesse ir à cerimônia em que seu melhor amigo se tornaria padre. Mas apenas duas semanas atrás, no começo deste dezembro de 2001, Renan jogou tudo para o alto. Decidiu se casar com uma moça que apareceu na porta do seminário pedindo autógrafos num disco. Se apaixonou por Simone e, depois de 16 anos, como seminarista, desistiu de ser padre. Não é o único, muito pelo contrário. Do grupo Chama que eu vou, a banda de seminaristas que tocava em missas e agitava casamentos, só Fábio manteve seu compromisso. Verdade que desobedeceu aos votos de castidade quando era frater em Brusque, mas reencontrou o caminho do altar, sua noiva é a igreja e ele está agora em Formiga, sua cidade natal, preparando-se para a cerimônia. Renan, Zé Walter, Zé Luiz, William, Sidão, Reginaldo e até Alessandro, que viajou no Fusquinha com Fábio quando eles se mudaram para o seminário, todos haviam desistido. Alessandro trabalha como contador. Nos fins de semana, canta músicas de Fábio de Mello em casamentos, exatamente como fazia com o amigo nos tempos em que eram adolescentes, franzinos e eufóricos. O ex-seminarista tem uma filha pequena em casa e outra a caminho. Alegando um compromisso de trabalho, avisou que não vai à ordenação. Renan também não vai. Recebeu o convite das mãos do amigo em seus últimos dias na faculdade de Taubaté, mas está destruído emocionalmente. Não tem a menor condição de assistir à cerimônia. Anda extremamente envergonhado, pois apenas 15 dias atrás distribuiu bênçãos numa igreja paulista no dia de São Judas Tadeu. Naquela mesma noite, voltou a Taubaté e começou a fazer as malas. Seguindo a orientação do padre Zezinho, que lhe emprestou dinheiro para recomeçar a vida, Renan cortou o relacionamento com todos com quem conviver até então. Desapareceu também da vida de Fábio em quem se inspirou por mais de uma década. Exemplo de um cara bem resolvido, moderno, por quem começou a sentir uma certa dependência de tão grudados que os dois andavam. Renan está com a futura esposa em São Paulo e não vai sair de lá. Fábio esteve perto de seguir pelo mesmo caminho de Renan e Alessandro. Se apaixonou duas vezes. Na última, o namoro terminou por decisão daquela mulher belíssima que morava na frente da igreja, incomodada com a indecisão de Fábio entre se ordenar ou casar. Mas depois do sofrimento que foi aquele fim de relacionamento e principalmente depois de conviver intensamente com o padre Léo Tarcísio, Fábio retomou o rumo que havia sido sonhado por sua mãe e traçado por Tialó, a vizinha que vira no seminário a melhor maneira de afastá-lo do lugar inseguro que era sua casa em Formiga. Faz mais de uma década que ele não se envolve com mulheres nem tem qualquer dúvida sobre o caminho que pretende seguir. Sobram exemplos. O padre Léo, o padre Joãozinho e muito antes o padre Zezinho todos da mesma congregação que agora vai ordenar Fábio pavimentaram a estrada que mudou até mesmo a ideia do que é ser católico no Brasil a estrada por onde Fábio já começou a viajar. Fábio José de Melo Silva quer exercer suas funções de padre através da música e com pregações cativantes como aquelas que o Brasil começou a ver em aparições esporádicas nos canais religiosos de televisão ou em pregações nos encontros da renovação carismática por todo o país. Aliás, por causa da exposição pública que teve nos últimos anos depois de três discos solo e três participações em outros discos que fizeram sucesso no meio católico a TV Canção Nova decidiu transmitir ao vivo a ordenação daquele diácono encantador que muito em breve será um dos padres mais famosos do Brasil. O caminhão que vai fazer a transmissão via satélite já está estacionado perto da matriz de São Vicente Ferrer a mesma onde o bisavô Acácio se casou com a bisavó Maria da Anunciação onde o avô João Valadão se casou com a avó Mariquita onde os pais de Fábio se casaram onde ele e seus irmãos viveram toda a história religiosa de uma família em que as coisas boas e más da vida são atribuídas à vontade de Deus É a mesma igreja onde Fábio cantou durante missas e casamentos antes mesmo de entrar para o seminário onde em breve como sua mãe contará para sempre se deitará homem para se levantar padre Os hotéis da cidade estão lotados e os amigos de Fábio resolveram oferecer suas casas para hospedar os visitantes Suas irmãs Cida e Zita continuam extremamente pobres e ganharam vestidos de amigos que Fábio fez pelo Brasil inteiro naqueles últimos anos Lourdes veio de Uberlândia acaba de chegar os irmãos Geraldo e Camilo também se preparam Vicente o mais velho não chegou a receber convite saiu de casa ainda adolescente por causa das brigas com o pai e praticamente perdeu o contato com o irmão no mês passado a casa de Marina uma das organizadoras da cerimônia se transformou num estúdio Robinho Beninho Zé Ronaldo e Frederico incomodaram os vizinhos ensaiando ao ar livre as canções que vão tocar esta noite na véspera da ordenação de Fábio de Mello Como tem a enorme responsabilidade de fazer aquele show ao vivo pela TV ensaiaram incessantemente duas canções de Eros Biondini duas de Ziza Fernandes duas de Celina Borges e assim enquanto Marina lhes oferecia água e pão de queijo para que não parassem foram montando o grande show Fábio de Mello chegou poucos dias antes e os amigos estranharam o que viram o Frater apareceu musculoso como nunca fez apenas dois ensaios com os amigos pois eles afinal já são muito entrosados participam dos shows do futuro padre quando ele toca em Minas e São Paulo os músicos não são profissionais mas formam a melhor banda que Fábio teve até agora ensaiaram tanto que vão deixar alguns cantores maravilhados perguntando a Fábio onde eles haviam encontrado na quarta-feira fez-se a primeira missa dedicada ao futuro padre na quinta mais uma e agora que finalmente chegou a sexta-feira depois da terceira missa o povo está indo para o colégio das freiras Robinho dá os primeiros acordes na guitarra Zé Ronaldo está no teclado Deninho no baixo e Frederico na bateria só naquela banda já tem afeto suficiente para emocionar o futuro padre mas logo em seguida sobe ao palco o padre Joãozinho a quem Fábio de Mello será eternamente grato pela ajuda com a carreira musical depois vem a avalanche Ziza Celina Eros Adriana Arides Eugênio Jorge Nelsinho Corrêa Maninho Ricardo Sá e Valmir Alencar cada um a seu modo fazem belíssimas homenagens ao amigo a quadra do colégio Santa Terezinha está lotada mais do que isso parece haver algum encanto neste lugar onde se apresentam os maiores cantores da música católica brasileira além de todas aquelas vozes falando de Deus a expectativa pela ordenação do dia seguinte traz uma carga emocional tão grande que Ana Maria Elias sente que é uma noite de bênção agraciada e Tida uma das melhores amigas na adolescência de Fábio percebe ali a presença do sobrenatural enquanto o grande amigo se ilumina no palco Tida sente algo estranho um fenômeno que vai mudar sua forma de perceber a vida da maneira como ela relembrará esse dia se sentirá quase como um milagre e talvez para ela realmente seja acabou de adotar uma criança e como ela e o marido estão desempregados Tida precisou pedir dinheiro emprestado para pagar a passagem de ônibus que a levou de Divinópolis a Formiga pediu também um vestido a Valéria sua irmã de criação pois não tinha uma roupa bonita à altura daquele momento importante no meio do show Tida começa a ter visões fecha os olhos e vê um riacho de água turva conforme a música segue o volume de água aumenta depois que tudo isso passar quando contar a Fábio o que aconteceu na véspera de sua ordenação Tida concluirá que foi batizada pelo Espírito Santo mas ainda naquela noite a amiga não consegue dormir de repente virou um rio enorme e eu passei a noite inteira com aquela imagem na cabeça chorando de alegria Tida amanheceu com a sensação de que algo havia se resolvido em sua vida naquele fim de semana muitas pessoas próximas a Fábio viverão experiências inesquecíveis muitas acharão incrível também a galinhada que comerão daqui a pouco na casa da Marina mas antes muito antes destes dias em que cada minuto será lembrado formiga viveu meses de expectativa com a organização de um dos acontecimentos mais importantes de sua história alguns meses antes quando faltavam três meses para a ordenação de Fábio de Mello formiga não falava mais em outra coisa a cidade sempre teve tradição de preparar bem as cerimônias de seus futuros padres mas ainda que o paroco insistisse que todas fossem feitas do mesmo jeito aquela era diferente o Fábio tem uma espiritualidade exacerbada diria Ana Maria Elias eu nunca vi uma ordenação assim um comerciante encantado com as pregações do frater quis ajudar telefonou a Ana Maria sabendo que no papel de madrinha e chefe da comissão de organização da ordenação ela passou dois anos pensando num jeito de conseguir dinheiro para fazer uma cerimônia bonita Ana Maria se você quiser eu posso dar meu burro será que ajuda? o comerciante Paulo Couto falou ao telefone sem fazer ideia do tamanho da ajuda que oferecia ouviu imediatamente um sonoro muito obrigada Ana Maria correu para a paróquia chamou Neisa Marina Eludinha afinal eram todas da comissão organizadora e pediu que elas a ajudassem a fazer uma rifa para vender o burrinho verdade que uma parte do dinheiro daquela ordenação já tinha vindo de doações inúmeras a professora Rosângela arrecadara dinheiro na escola uma fábrica de tecidos havia doado linho para as toalhas e para as asalfaias bordadas com linha dourada Jaqueline das Flores como era conhecida a dona da floricultura oferecera um desconto enorme nas flores brancas que seriam colocadas na igreja trabalhadores de uma fábrica de cimento nos arredores de formiga tinham dado algum dinheiro senhoras católicas do Paraná também haviam doado o que podiam a pedido de Rita Catani outra madrinha de ordenação e assim com pequenas ajudas resolveram-se inúmeros detalhes mas falando a verdade mesmo o burrinho é que foi a salvação a popularidade de Fábio de Mello em sua terra natal fez com que aquele exército de organizadoras vendesse mais de mil rifas para o sorteio do burrinho que palavras de madrinha valeu a ordenação na semana tão esperada a paróquia praticamente se transferiu para a casa de Ana Maria Elias Neisa Lurdin e Marina passaram os dias indo e vindo resolvendo detalhes recebendo os visitantes e decidindo quem ficaria na casa de quem Zezé Procópio percorreu de carro os 2.233 quilômetros que separavam Campina Grande de Formiga chegou na sexta-feira trazendo quilos e quilos de roupa desenhada e confeccionada em sua casa trouxe a túnica sempre branca a casula feita com o tecido de crepe azul que Fábio escolhera um ano antes e a estola também azul que o diácono receberia no dia seguinte no momento em que já pudesse ser chamado de padre assim que acordou no sábado 15 de dezembro Fábio saiu apressado da casa da Neisa passaram as últimas noites lá para fugir do assédio na casa de sua mãe acordou e foi nadar na lagoa com alguns amigos disse que chegaria para o almoço mas passava de 3 da tarde e Neisa não tinha notícia do futuro padre não podia imaginar que ele estivesse na casa da Marina com o padre Mário Marcelo com Frederico e outros amigos sem qualquer preocupação na cabeça a madrinha Ana Maria saiu atrás e encontrou o diácono sentado no chão rindo sem parar disse que ele precisava ir à igreja assinar a papelada da ordenação ainda rindo Fábio respondeu que não precisava ter pressa que assinaria depois e voltou a conversar Fábio do céu Ana Maria lhe disse a Neisa já me ligou ela está desesperada quando Fábio finalmente voltou à casa de Neisa faltando pouco mais de uma hora para a ordenação percebeu que não tinha meias uma amiga foi correndo comprar depois que ele colocou a túnica e ficou praticamente pronto percebeu que também não tinha sapatos Neisa conseguiu que um vizinho fosse buscá-los na casa de dona Ana na igreja o padre Felipe telefonava querendo notícias de Fábio o diácono demorou tanto que Neisa decidiu ir embora sem ele não adianta correr se eu não chegar não tenho ordenação ele brincou mas não adiantou Neisa pediu desculpas e deixou o dono da festa para trás você tem lugar para ficar na igreja eu não tenho não ela disse antes de sair apressada com uma amiga pedindo a moça que trabalhava em sua casa que chamasse o namorado para enfim levar o diácono para a missa em que se tornaria padre este 15 de dezembro de 2001 ficará na história será lembrado por todos aqueles que conviveram com Fábio de Mello afinal como dirá um amigo você foi feito para este dia o céu de formiga está tão escuro que algum supersticioso certamente dirá se tratar de um mau presságio bobagem a chuva pesada só cairá mais tarde quando todos estiverem jantando e comemorando a ordenação mais esperada da história desta cidade mineira são quase 5 da tarde está muito quente ainda não começou a chover Fábio e sua mãe estão na porta da matriz de São Vicente Ferrer a igreja que desde 1906 faz parte da história da família Dona Ana já casou duas filhas ali mas como este dia não haverá nenhum nada jamais lhe parecerá tão bonito Fábio segura a mão de Dona Ana com força sente-se como noiva em dia de casamento ainda que seu lado racional entenda que a missa é apenas o desfecho de uma longa caminhada está ansioso sente que viveu para aquele dia mãe é a última vez que eu estou do lado da senhora sem ser padre quando tudo aquilo ali acontecer minha vida vai mudar para sempre no momento em que entrar na matriz de São Vicente Ferrer Fábio de Mello terá quase um apagão de memória quase não guardará lembranças daquela missa histórica ainda que algumas poucas lhe fiquem profundamente marcadas mas as centenas de pessoas que viajaram de praticamente todo o Brasil para testemunhar aquela ordenação reviverão as memórias daquele dia nublado e quente por muitos anos com inúmeros detalhes quando Fábio e Dona Ana entram na igreja no momento em que todos os olhares se voltam para o futuro padre na estrada Évila e o professor James olham para o relógio faz mais de uma hora que os dois saíram de Lavras e ainda faltam alguns minutos para chegar você imagina se ele tivesse desistido por sua causa James especula os dois se lembram de momentos bons que viveram com Fábio quando ele era apenas um seminarista magrinho no colégio de Lavras riem ligam o rádio Évila é motorista cautelosa e não bota mais do que 50 por hora no corcinha azul do professor será que não quer ver o Fábio se tornar padre Évila já sabe com certeza que não chegará a tempo de vê-lo entrar na igreja a cidade está lotada nunca se viu tanto visitante de uma vez só em Formiga teve ônibus chegando do Paraná de Santa Catarina de São Paulo e de outras partes de Minas tem engarrafamento nos arredores da matriz e muita gente está atrasada enquanto um grupo de amigas desembarca do táxi o motorista que se diz primo de quinto grau do futuro padre reclama indignado por não ter sido convidado fez-se uma pequena confusão na porta demasia de gente como a igreja só comporta quatrocentas pessoas muitos convidados estão de pé e ainda tem uma turma que não conseguiu entrar assistindo ao que pode debaixo da marquise pelo vão da porta pelas frestas quem teve sorte está sentado no parapeito das janelas ou pegou os últimos lugares na parte de cima da igreja onde está Enio Paulo com outros amigos da época em que Fábio abandonou a escola e quase desistiu da religião as vizinhas Valéria Tida Tânia e Dona Laide assim como Lurdinha e Marina os amigos de Formiga Juliana Leão os amigos de Pato Branco de Taubaté de Belo Horizonte católicos que o acompanham de pregação em pregação estão quase todos reunidos e espremidos e nem seria preciso dizer que está uma suadeira danada pois é gente demais para pouca matriz no altar algumas figuras marcantes na história de Fábio começam a se posicionar mas tenhamos paciência pois elas ainda vão dar os ares de suas graças em Araxá o irmão Vicente que se afastou da família ainda muito jovem estava em casa quando chegou uma vizinha gritando corre corre o teu irmão está ordenando como não tem televisão o caminhoneiro correu com a mulher para a casa da vizinha não é que é meu irmão mesmo Vicente gritou e agora que a cerimônia começou vai sentindo uma alegria ele tomar conta do peito Vicente chora pensa que o sonho de dona Ana que não foi possível com ele nem com Camilo nem com Geraldo obrigados a trabalhar muito cedo está finalmente realizado agradecendo a Deus o privilégio de estar sentada numa das primeiras filas Lourdes a mais velha das irmãs não se aguenta de tanto orgulho Zita ficou bem na roupa de seda que ganhou de presente Zita vestiu uma camisa estampada com uma sandália de salto zerinha comprada com a ajuda de uma amiga do irmão Camilo trabalha como enfermeiro e conseguiu comprar o sapato preto que tanto queria queria estar bonito e está queria também estar sóbrio prometeu que não beberia uma gota de álcool naquele dia importante e está cumprindo a promessa impressionado pois nunca tinha visto tanta gente famosa no mesmo lugar um desses famosos o cantor Eugênio Jorge está agora de teno e gravata cantando no altar é um mestre de cerimônias de uma ordenação em que cantores padres e diáconos superlotam o altar aleluia aleluia a minha alma abrirei André Luna não chega a ser famoso mas é parte da história de Fábio de Mello gravou um disco com um colega seminarista e é um dos poucos que resistiram no seminário na semana que vem Fábio vai viajar 18 horas de ônibus para ver sua ordenação em Mato Grosso vendo seu desempenho agora um diácono com a maior pinta de padre ninguém imagina que André Luna vai um dia desistir da batina Zaqueu desce de pressa hoje preciso ficar na sua casa Luna cita um episódio da vida de Cristo que foi escolhido criteriosamente por Fábio de Mello e que em pouco tempo estará nos versos de Humano Demais aquela que será uma das canções mais marcantes e emblemáticas de sua história e Fábio ainda diácono ainda de branco aguarda pelo grande momento em meio aos convidados na primeira fila ao lado da mãe e não demora para que ele seja chamado ao altar dá um beijo em Dona Ana e sobe presente é tudo o que ele diz cumprindo a formalidade da ordenação antecedendo as palavras do paroco padre Felipe que confirma perante todos que Fábio é digno daquela ordenação em seguida Dom Alberto Taveira arcebispo de Palmas e também o diretor espiritual do movimento de renovação carismática quer saber dos convidados se eles consideram que Fábio José de Mello Silva está preparado para se tornar padre todos concordam obviamente e aplaudem no meio daquela comoção quando Évila finalmente consegue entrar na igreja lotada e se ajeita com James numa das laterais não tem como evitar o pensamento agora não tem mais jeito é como um casamento o homem que ela um dia sonhou que pudesse ser seu marido está agora cumprindo o que lhe havia explicado nas últimas cartas enviadas do seminário casando-se com a igreja e não com ela agora ele está longe a gente vai se afastar cada vez mais Évila continua pensando ainda que tenha acontecido um único beijo entre os dois aquele amor por cartas mexeu tanto com Évila que ela teve dificuldades com outros namorados não tem marido nem filhos e agora de pé ao lado do amigo professor distante do altar assiste ao momento que não se realizaria se Fábio tivesse insistido naquele amor platônico ninguém está notando a presença de Évila mas o próprio Fábio quando for padre vai desfazer essa injustiça Dom Alberto lembra que começou a preparar aquela homilia meses antes enquanto ouvia Fábio de Mello cantando pela televisão o diácono quase não pisca os olhos nem quando engole em seco diante das palavras fortes do arcebispo falando agora sobre o carisma daquele que em poucos minutos vai se tornar padre Deus te deu essa graça essa graça de compor com tanta unção profundidade nas letras que você evangelize muito através desse carisma você tem uma forma muito bonita de reconhecer o magnífico serviço do ministério de música use mais esse dom uma lágrima escorre devagar e Fábio sente um riozinho descendo pelo rosto a humilha termina e Dom Alberto lhe faz as perguntas que sempre tem que ser feitas a um candidato a padre Fábio de Mello promete que sim cumprirá o que lhe é pedido é quando chega o momento tão esperado e ele se deita no chão com o rosto sobre um travesseiro branco no que a igreja entende como um gesto de humildade diante de Deus enquanto ouve a ladainha de todos os santos que seu amigo Maninho canta acompanhado praticamente por todos naquela igreja Fábio vê passar o filme de sua vida religiosa relembra o dia em que chegou a Lavras morrendo de saudades de Dona Ana a escuridão rigorosa e os padres carrancudos de Rio Negrinho o estágio em São Bento do Sul os primeiros votos em Jaraguá os tempos inesquecíveis com o padre Léo Embruski a garrafa d'água que mudou sua vida o sofrimento que veio com a morte de Eloísa a gravação do primeiro disco nos tempos de Terra Boa as discussões sobre teologia na faculdade de Taubaté o diaconato e recentemente a turnê do disco Canta Coração com Renan que se casou e sumiu com o padre Joãozinho e com André Luna agora diante dele no altar enquanto o diácono Fábio de Mello reza em silêncio ajoelhado Dom Alberto coloca as mãos sobre sua cabeça num gesto que vai sendo repetido lentamente por 16 padres Fábio confidenciou aos amigos mais próximos e também a sua mãe que não via a hora de se deitar homem e levantar padre Dona Ana está chorando emocionada mas também sentindo falta do marido pensando meu Deus por que o Natinho não está aqui comigo Dona Ana se lembra também da Tia Ló a vizinha de quem teve ciúme por causa de sua relação com Fabinho mas que ela sabe foi fundamental para que ele chegasse até ali é um presente de Deus para nós eis padre Fábio de Mello são as palavras do cantor Eugênio Jorge que está ao lado de Dom Alberto que abre caminho para que o novo padre se vire na direção dos fiéis e abra seus braços como quem acaba de renascer enquanto a matriz se comove Celina Borges diz cantando que o Espírito Santo repousa sobre todos eles as vestes sacerdotais confeccionadas por Zezé Procópio finalmente chegam ao altar chegam com os padrinhos e logo depois vestem o novo padre pelas mãos de Maurício Leão o diretor de seminário que 13 anos antes foi praticamente arrancá-lo do barracão da escola de samba para ter certeza de que o menino seria padre impossível não reparar na beleza da roupa azul com bordados impossível também não reparar na beleza do homem que veste uma casula pela primeira vez no mezanino da matriz a empresária Leozinha que ainda não assumiu a missão de cuidar da carreira de Fábio também repara na beleza do amigo por que é que todo mundo acha que padre tem que ser feio ela se pergunta a professora Rosângela pensa que formiga só ficou agitada desse jeito quando caíram mísseis perto de uma escola dona Alaide lembrando de quando deu a Fábio a responsabilidade de liderar o encontro de adolescentes chora em silêncio sem conseguir parar carregando os inúmeros significados que se confundem e às vezes se repetem nos pensamentos de cada um naquela matriz o padre tem as mãos untadas com o óleo que representa o poder que elas agora têm em seguida numa cena que muita gente vai guardar na memória dona Ana rompe o tecido que amarra as mãos de seu filho o protocolo dizia que a mãe deveria beijar as mãos de Fábio mas ele faz questão de beijar as mãos de dona Ana primeiro quando Fábio recebe os cumprimentos da irmã Cida de quem foi tão próximo na infância o choro desce com força e ele brinca pode beijar a mão do padre chora ainda mais quando abraça o sobrinho Conrado pensando em como gostaria que Eloísa estivesse ali a irmã a quem foi tão ligado na adolescência morrera cinco anos antes num acidente de ônibus deixando aquele menino depois de abraçar também Camilo Lourdes e Geraldo Fábio recebe o abraço de sua mãe e os aplausos de todos no meio daquela alegria toda o passado volta à cabeça de Dona Ana ela se lembra de quanta gente duvidou de seu filho lembra também que dos nove formiguenses que entraram com ele no seminário o único que o povo não punha fé era Fábio a mãe sente uma pontinha de vingança em seu coração aliviado todos foram embora do seminário menos ele Dona Ana está pensando triunfante o povo caiu do cavalo enquanto os fiéis seguem o ritual da missa e se abraçam na igreja Fábio percebe a presença de Évila e abre um enorme sorriso não há mágoas entre os dois de jeito nenhum ficou tudo muito bem resolvido Évila dirá mais tarde que não estava triste ao vê-lo se casar com a igreja pois não era um amor egoísta o que sentia por Fábio queria tê-lo por perto mas não necessariamente como marido sentia a falta dos tempos em que os dois viviam grudados na sala de aula ou sonhando por cartas e sabia que daquele momento em diante o veria cada vez menos Padres e diáconos que participaram da cerimônia se apresentam aos convidados até que por fim o novo sacerdote assume o microfone pela primeira vez Eu sou o padre Fábio de Mello Ele mesmo ri enquanto ouve a chuva de aplausos Eu não poderia perder a oportunidade de me apresentar assim pela primeira vez na minha vida porque quando Daniel me cumprimentou ele disse Fábio tenha consciência você nasceu para este dia uma palavra que não consegui esquecer durante a cerimônia e que jamais esquecerei Daniel Catani é um dos padrinhos só na hora em que beijou a mão do novo padre viu o quebra-cabeça se completando a ficha caindo Fábio foi escolhido preservado e preparado por Deus para o exercício do sacerdócio Daniel continua pensando enquanto Fábio de Mello reflete agora sobre seu passado em mim está sintetizado o menino a criança em mim está sintetizado o adolescente que o padre Maurício algumas vezes desejou mandar embora do seminário por mais que a brincadeira tenha fundo de verdade padre Maurício está pensando que Fábio poderia ter contado que ele foi o responsável por sua ida ao seminário ou qualquer outra coisa Fábio não percebeu o desconforto de um de seus primeiros mestres um homem de quem sempre falaria com imenso respeito estava brincando e seguiu em seu discurso emocionado falando de Évila me sinto muito feliz de ver aqui uma mulher que eu verdadeiramente amei na minha vida e que poderia ter sido a minha esposa quando Fábio termina está ao mesmo tempo sorrindo e com a voz embargada o povo fica procurando querendo saber quem é afinal aquela sortuda mas a moça se esconde atrás do professor James Évila sairá desta cerimônia pensando que ali estava o homem com quem poderia ter se casado curiosamente assim como Fábio terá um apagão de memória não se lembrará nem mesmo da festa que vai acontecer em seguida as lembranças que Évila levará serão só suas em seu apartamento na mesma Lavras onde os dois se conheceram guardará uma coleção de cartas e fotos do único homem que realmente amou em sua vida ficará feliz a cada vez que for citada por ele em shows e palestras ainda que seja só uma espectadora na plateia mas a cerimônia continua Fábio agradece as irmãs Paulinas que gravaram seus primeiros discos vira-se para a câmera e agradece a comunidade Canção Nova agradece também a congregação dos padres do sagrado coração de Jesus que ninguém imagina dentro de cinco anos o perderá o padre agradece por fim a todos que contribuíram para que ele estivesse ali mas não é dia de falar muito não é pregação é ordenação obrigado pela presença e que Deus nos faça cada vez mais abertos a ação desse espírito que move aquilo que nós somos levando-nos a crescer de maneira que a gente vai se tornando síntese gente feita de passado de presente prontos para viver o futuro Fábio passou mais de uma hora recebendo cumprimentos suando em bicas debaixo da túnica branca que ainda carregava por cima a estola azul com seus seis metros de tecido ao receber o abraço de Valéria sentiu como se abraçasse também a mãe dela tia Ló a mulher valente que fizera de tudo para expulsá-lo de sua casa violenta e mandá-lo com o padre Maurício para o seminário quando saiu da matriz o novo padre passou rapidamente na casa de Neisa para tomar banho e trocar de roupa dessa vez a solterona apressada resolveu esperar eu deixei o diácono aqui em casa mas o padre eu não vou deixar sozinho não o padre foi dirigindo o carro até o clube onde era esperado por algumas centenas de amigos nem percebeu que estacionou ao lado da escola que abandonou quando não tinha juízo nem livros um ano antes de começar os estudos para ser padre depois de uma festa em que não conseguiu dar mais do que quatro garfadas no jantar porque sempre aparecia alguém com tapinhas no ombro abraços ou beijos quando finalmente saiu do clube às duas da manhã descobriu que uma chuva lascada havia lavado formiga e sujado seu carro tinha tanta lama nos arredores do clube que o carro ficou cheio daquele barro vermelho que os formiguenses conhecem muito bem quando chegaram à casa de Neisa ela trouxe a mangueira e o padre começou a lavar o carro não acredito que um padre está lavando um carro às duas da madrugada ele mesmo disse e continuou jogando água até deixar o carro limpo pois às nove da manhã rezaria sua primeira missa seria mais uma sessão de cumprimentos e choro com mais surpresas com uma chegada inesperada do carnavalesco Miguelito que por acaso passou na porta da igreja e ao entrar descobriu que seu ajudante no barracão havia se tornado padre Miguelito virou eletricista com certa máquinas de lavar está tremendo no banco da igreja porque ao receber a hóstia foi reconhecido por Fábio de Melo emocionado ao pensar que aquele moço que o ajudava no carnaval agora é padre o padre recém-ordenado passaria os próximos dias tão tocado pelo que havia vivido que não pararia de chorar nem ele nem ninguém conforme Leozinha contaria muitos anos depois ele falava alguma coisa a gente chorava ele chorava a gente chorava dona Ana chorava alguém chorava e um chorava porque o outro estava chorando quando finalmente parasse de chorar para começar o mestrado de teologia em Belo Horizonte o padre Fábio de Melo deixaria para trás uma quantidade enorme de pessoas chorosas deixaria também os presentes que ganhara pela ordenação esqueceria tudo inclusive suas vestes sacerdotais sobre a cama do quarto de hóspedes da casa de Neiva e jamais ficaria sabendo que ao longo dos meses seguintes formiguenses fizeram uma espécie de peregrinação para rezar diante das roupas sacerdotais daquele homem iluminado que vinha de uma família com raízes profundas naquela cidade uma história que por causa de confusões enormes criadas por alguns de seus antepassados ele passaria a vida tentando entender você acabou de escutar um pouco deste audiolivro para escutar este audiolivro completo acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos toda semana um título novo para você escutar desejamos mais horas de audiolivros para você até a próxima história